E aí pessoal, vocês sabem dar comprimido para gato? Olha que difícil. Você pega o gato, vira ele de barriga para cima, trava a nuca. Já foi. Pronto, ladinho, pronto. Vou trocar de gato. Agora eu troquei de gato. Segura na nuca, vira o gato. E já foi. Agora eu vou trocar de gato, esse gato é tenso. Olha o tamanho do gato. Olha o tamanho do gato. Não, mano, sai daí. Esse aqui é embaçado. Oh, cuspiu. Já foi, Laião. Já foi. Já foi, pai. Pronto. Beleza? Falta um gato. Essa aqui é a Sofia. O que foi? Pronto, isso aqui. É a senha. Tchau. Tchau. Tchau.